Música 1, 2, 1, Vão! Meu, mais um casamento na família! Miguel! Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou vivo em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos gestos, o jeito Pronto do piscar dos cílios Do convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Ele tava um tempo solteiro, eu também E a gente tinha saído da faculdade Tinha sido uma semana bem puxada assim E tinha um show do Gustavo Lima na sexta-feira E eu tinha combinado com as minhas amigas de Eu tinha comprado ingresso e Na sexta-feira eu tava tão cansada que eu tinha desistido de Aí elas insistiram em tal pra gente ir E nós estamos no show do Gustavo Lima Ela estava participando do show e eu cheguei, a gente conversou Não passou disso, apenas uma conversa E no outro dia eu ia fazer um evento aqui no sítio Ia ter um jantar entre amigos E o Thiago e a Júlia estavam convidados e todo mundo começou a falar Que no outro dia a gente ia pro sítio, que todo mundo ia pro sítio e tal E claro, por já ter olhado pra ele, ter gostado dele Eu fiz o convite pra ele vir aqui Nessa janta a gente se conheceu mais e a partir daí então No próximo final de semana a gente já começou a namorar Vou nascer de novo Lápis edifício Téber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam siglos feitos Sinos trilho A infância ter subesso Ele é... Assim, ele tem os momentos dele De estresse e tudo Mas... Ele fica no canto dele É uma pessoa muito... Muito... Tranquilo de conviver Sempre me ajuda Sempre tá junto comigo É... Ainda mais agora que a gente tá Nesse período que a gente tá montando o nosso apartamento Nosso cantinho Assim, tá sendo algo muito especial, sim Monalisa tem sido uma grande companheira Uma grande amiga Ela é muito importante na minha vida Ela tem sido muito paciente Quando nós nos conhecemos Ela estava... Eu estava trabalhando fora da cidade de Concórdia Não é fácil um relacionamento A distância Ela foi muito paciente Enfrentamos Vários problemas Mas... Passamos juntos E... Só tenho a agradecer a ela Por ter tido essa paciência comigo Essa compreensão Então eu queria até agradecer Por você sempre ter paciência comigo Pelo que a gente já passou junto Por nos momentos difíceis Você nunca ter me deixado de desistir Mesmo que às vezes assim Eu fico meio... Com ciúme de ti Ou assim... É... Por você trabalhar tanto Se dedicar tanto na polícia Quero que você saiba que... Eu sempre vou te compreender Porque o que importa pra mim É te ver feliz Quero que tu saiba Que eu sempre vou estar do teu lado Te ajudando É... Pro que der e vier Seja nos momentos bons Nos difíceis Principalmente Porque é nessas horas que a gente precisa Eu acho que ele é uma pessoa muito... Muito centrada Muito decidido E muito perfeccionista Assim... Uma pessoa muito batalhadora Independente do que... Das circunstâncias Acho que a gente já passou momentos de... De dificuldade Onde que tu pensa em desistir E ele sempre teve ali do meu lado Dizendo... Não... Não... Não faz isso Vamos fazer da seguinte forma Eu vou estar do teu lado Porque deve... Ah... Não quero que você tenha medo Tu sabe que eu sempre vou estar aqui contigo É... Ele sempre foi assim... Meu companheiro assim... E sei que eu sempre vou poder contar com ele Porque ele... Realmente a gente se dá... Se dá muito bem assim... Graças a Deus A Monalisa... Ela... Além de ser uma grande parceira É... Com toda certeza... Do mundo... Ela é uma pessoa... Muito humilde... E pela idade... Pela nossa diferença de idade... Ela se mostra... Muito madura... Então... Eu tenho plena certeza... Que o nosso relacionamento... Vai ser... Muito bom... E bastante duradouro... Eu espero... Envelhecer ao lado dela... É... Sendo muito feliz... Vou fazer de tudo... Para fazê-la feliz... E... Com certeza... Teremos filhos... E esses filhos... Serão... Nossa alegria também... Ano que vem... Vai ter um filho... Eu disse... Calma, calma... Vamos devagar... Mas com certeza... Um filho vai ser... É algo muito esperado... Pela minha família... Pela família dele também... Mas por nós também... Acho que... Vai ser um momento muito especial... Quero envelhecer do lado dele... Quero estar sempre junto com ele... Espero que... Que Deus também... Sempre esteja presente... Na nossa vida... Que com certeza... Isso vai ser... Isso é fundamental... Que os nossos pais... Sempre estejam junto com nós... Que Deus sempre esteja presente... Na nossa vida... Que com certeza... A gente sempre vai ser... Muito feliz... Monalisa... Você já sabe... Já te falei várias vezes... Mas hoje... Reafirmo... Perante todos os nossos amigos... Aqui presentes... Que eu te amo... E pretendo... Continuar te amando... Toda a minha vida... Espero que a gente possa ser... Muito feliz... Então... Miguel... Queria dizer para ti... Quanto eu te amo... Quanto você é importante para mim... Eu sei... Do carinho que você tem por mim... Da preocupação que você tem comigo... Desde que a gente se conheceu até agora... Do quanto você se preocupa comigo... É... Sei também... De quantos quilômetros... Tu fez para me ver... De quantas coisas... Você abre mão da sua própria profissão... De muitas coisas... Para a gente poder estar vivendo esse momento... Para a gente estar casando... Estar junto... Então... A mensagem que eu quero te deixar... É... De agradecimento... E... De... Dizer para ti... Que eu amo muito você... E que você sempre pode contar comigo... Para o que der e vier... Para falar para ela... O que eu sempre quis dizer... E na hora... Da decolagem... Esse refrão vai aparecer... Na TV... Oh, meu amor... Não ficarei... Pra onde for... Também irei... Junto com você... Minha Mona Lisa... Amor da minha vida... Te beijar na torre... É... Pelo que eu sempre quis... Minha Mona Lisa... Amor da minha vida... Te beijar na torre... É... Pelo que eu sempre quis... Ah... Meu amor... É... Aproveitando... Para... Para agradecer a presença de cada um... Dizer que cada um de vocês... Se está aqui... É porque... É importante para nós... E a gente espera que vocês se divirtam muito... Então pessoal... Muito obrigada por... Vocês estarem compartilhando esse momento conosco... Saibam que é um momento muito especial da nossa vida... É algo que a gente vem preparando há muito tempo já... Pensando em todos os detalhes... E o principal... A gente quer que todo mundo se divirta... Que todo mundo esteja feliz... Nessa noite... Como a gente vai estar... Feliz... Compartilhando com vocês esse momento... Então... A festa é nossa... Minha Mona Lisa... Amor da minha vida... Te beijar na torre... É... Pelo que eu sempre quis... Nós dois em Paris... É... Oh... 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 O... Oh... Oh... É... Oh... Nós dois em Paris.